Fala com o GLC, fala com o senhor lá e depois que vai aqui e fala com o Kim, nós temos canais também, informais, com o Kim, com o Campeonato, com o Zóra, com o Zóra. Portanto, Lisboa, quando dizia que o governador é a querer representar o Portugal, aquilo que ele disser está a dizer sempre que o Portugal, isso também vai. Agora, quando o ministro falou, o professor da Fábio, o governador, o que ele disse, em 3 dias, o governador, que reativou uma coisa que chegou a dizer que era industrial. A pressão da idade industrial foi uma coisa que foi perda, não teve prazo, não teve as minhas dúvidas, porque as dificuldades não funcionavam, foi perda e o primeiro chefe do GLC que foi o Brasil Silva Escola, que é o senhor. E quando ele foi perda, não funcionava, nunca funcionou. Porquê? A produção de idade industrial, ela presidinha o chefe do Grupo de Ação Conjunto, do Ministério dos Estados Unidos. E o que tinha para ser um representante que era um ministério, para tentar assuntos, o ministério, não, para tentar assuntos de mercado de transição religiosa. Funcionava. E o que funcionou? O que é que aí, volta de 1996, certo, certo, certo. Alguém a Esbola, se lembrou, se lembrou, que era preciso reativar a missão interministerial. Ele falou que o assunto se me calou, que o primeiro a Esbola, a plantar. Ok. Quem quiser, junto também, eu também, duas vezes, o doutor, já não já, ou mais do que um, mas não foram muitas. Porque, apesar de quererem comunicar tudo, a partir da Esbola, e entrar, órgãos, a fazer isso, a fazer aquilo, praticamente, não é possível. A grande vantagem, foi desde o primeiro período, porque eu acabei com você, os clientes, vários fatos, que vão lá de cima, não é, os fatos são resolvidos, os fatos são resolvidos, os fatos são resolvidos, os fatos são resolvidos, os fatos estão armados, as grandes questões estavam resolvidas. E os que não estavam resolvidas, estavam reuniados. E, por outro lado, havia um grande capital de confiança entre as instituições chinesas, José Macau, e Pequim, e cantámos, justamente, Pequim, e Xinhua, e os fatos, com o João Macau, com o outro, com os quais os outros. E eu aprendi-me, diretamente, sempre faz, os orafotes, ou no Xinhua, ou com a diretor do Xinhua. O que serve que eu venho da Xinhua, que é importante, é, ao meu caminho, no caminho a sombra. Cada um dos fatos nos juntos, tira a sua ponta, para lá, na Xinhua, com quem falava, discutindo os assuntos, ah, então eles tinham um governo de sombra, tinham, então vou falar o mercado, nem pensar, respeitaram-se em tudo, muito bem. E vindo essas coisas a gente dizia, não, não pode ser, aliás, pelo menos, na época, da restante do mercado, como nós estamos a ter, a indicação que tinha, por causa do público, quando o homem da Xinhua vinha apresentado, ele ouvia, nunca respondia, nunca respondia. Então, nós ou respondíamos ou não respondíamos. E muitas vezes, às vezes, nós não respondíamos, essas coisas apareciam feitas. E as que não apareciam feitas, eles não mandavam-se discutir, porque não sabia, do outro lado, porque não era possível, ou que não era necessário, corretivamente. Portanto, há aqui duas fases, isto. Há duas fases. Quando o Lisboa, antes de sofrer, eu acerro-me-boa, as coisas, não, não, muitas coisas não correram muito bem. E, por exemplo, tem coisas que, não sei se a China, a escola portuguesa, não correu muito bem, mas o Lisboa achava que sabia como é que ia ser a escola portuguesa. Mas, sim, isto não pode ser assim, não deve ser assim, quer na instituição, na organização, na fundação da escola portuguesa, quer, de mesma maneira, até no conceito que a escola é que se deve ter, o conceito que a escola portuguesa não é para os portugueses. Não é para os portugueses, não pode ser portugueses, não é para toda a gente, os portugueses, os portugueses, os portugueses, os portugueses, os portugueses, de acesso lá fora, à União Europeia, etc. Não dá-se a escolha. Não é ali, não dá-se a escolha, não dá-se a escolha. O processo de responder que, no processo de transição, esta articulação era extremamente importante para o nosso direito no tempo e poderia, a relação com a China, o legal, quando quis fazer a relação entre os bilaterais e as Chinas, não correu muito bem. Há imensas coisas que podia aqui focar, que não se resolveram, ou que não se resolveram da nossa maneira, só que foi que, em 1997, também conheci o Bilbo quanto a transferência de Hong Kong para a China, praticamente os assuntos importantes estavam resolvidos ou perfeitamente lamentados. E, portanto, faz-se, primeiro, repito, graças à exigência, graças à organização, no sentido de trabalhar, desde o primeiro ministro, da maneira que eu lhe expliquei, o valor teve grande. Eu vejo coisas gravíssimas, coisas importantíssimas. Mas, por exemplo, eu vejo o financiamento do aeroporto de Macau. O grupo de organização do conjunto reunia-se Macau-China, 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 Macau-China-Macau-China. E, na fase comercial, que era possível, já estávamos a fazer os apegos e tal, mas já começava a fazer uma questão de financiamento, que agora entra em contato, era, por exemplo, a divulgação da junta, nas geradas e geradas. A reunião foi em Esbolo, e eu disse, eu disse a ele, não falei com isso, não falei com isso, não disse que era em Esbolo, disse, olha, tem que ser assim, mas conseguiu isso, assim, 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 e a reunião, mas já assim, acabou, sempre com a parte de si mesmo. Depois da reunião formal, fez esse reunião publicado, e, nesse ano, depois, eu passei com dois dias, eu gostava de ir, eles faziam isso conosco, nós fazíamos as coisas aqui. Nesse ano, ainda foi, bem, perfeitamente, e não é alcançado. E a reunião de publicação, hoje, eu disse, na minha parte, basta a relação com o fulano, não falava o ministro, não falava o fulano, na segunda fase, não seria assim, falava o fulano, e não falava o fulano. Bom, repito, desfezmente, mas isso foi a questão de bom. Foi bastante dança, foi para mim, e disse, oi Ságio, vai acabar a reunião, e nós não temos isso de resolver, mas é preciso fazer o comunicado, ou façam o que quiserem. Deem cá, o Ságio, os senhores acham que isso também tem que ser resolvido, porque nós temos comandado, senão não há o comunicado. Isso é primeiro, exatamente, isso é que não há o comunicado. No dia seguinte, os senhores acham que isso não, e estamos aqui em Logar, que está quase acabado, assim, e tal, e o fulano bem, o velho fulano bem, e diz-me assim, até agora o que é que eu digo a Deus, vai ter as vezes assim, nós vamos acabar o hotel, e é um local atrasível para construir, o hotel do outro, é um local atrasível para construir prédios, vai sim, aqui é, muitas pessoas jogaram o que ia acontecer, não é um pouco, e portanto eles vão ganhar, vão ser prédios. Agora, no Sol não são brecos, se eles concordarem com a nossa resposta. Há-se a quer dizer-lhes a isso, quero dizer-lhes a isso e quero comentar, para dizer-lhes. Bom, já, isto é, isto é, isto é, faça uns pontos, ao quarto da minha mulher em Bacal, aí, por que se eu for ver a minha mulher, a minha mulher, a minha mulher sagrada, não há, as mulheres, as mulheres, as mulheres. Bom, por exigir, os senhores acabaram por voltar, isto não era possível. Se o Governo, o governo bancário, não tivesse as partes festeiras sobre o Jandar da Polícia, não tivesse a confiança por ele, os chineses acabaram de votar. Isto não era possível. Se o Governo, o governo bancário, não tivesse as partes festeiras sobre o Jandar da Polícia, não tivesse a confiança por ele, o governo ministro, porque o Jardim sempre tem o governo mesmo, tem o mercado, a China tem relações bilaterais, não é que sempre se entraram na única pessoa que possa dizer o mercado. Fica-lhe essa sobre o acordo com outros. A era de acau, por exemplo, acontece. Estava-lhe dizendo diversos exemplos e coisas diversas que só foi possível resolver porque nós dizemos, não! É o método da razão, não se pode ser via renda, não se pode ser também. E nenhuma vez, nenhuma vez, o Governo foi desautorizado por o Jornal da Confiança. E até coisas, é preciso que apontá-los com o Jornal da Confiança. É assim, tem que ser assim. E a única pessoa que sabe que tem que ser assim é o governo. Também temos uma responsabilidade. Pronto, eu não sei se respondi à sua pergunta. Ficava aqui no graço tempo de falar sobre isso também. O que é que não há direito a sentar no programa? A distância, o processo de tradição, é mesmo que estamos no campo nacional como no planeta nacional. Eu devia ter sido muito novos, no caso da lei, que tem sido uma coisa, como uma definição exemplar do que foi a condução do processo de tradição no plano témico, ou seja, no plano triste, enfim, se viado em uma falta. Eu tenho que dizer que, muito se aprendeu com esta, com a minha intenção, eu só quero felicitar-lhe também. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu estou por isso. Com o seu background e o seu instrumento no campo. Muito obrigado. Em nome do Sr. Presidente da Assembleia Geral e de todos nós, por um lado, reitero o agradecimento ao último governador do Império pelo excelente testemunho do seu brilhante mandato que nos transmitiu e dava, em seu lugar, dava para instalar a sessão. Muito obrigado. Obrigado.